Salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, quem fala com vocês é o Bic E nesse vídeo eu vou mostrar a semana 7 do Friday Night in Funks da maneira que você nunca viu Simora! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí